Bom, gente, então, vamos lá? Costurar juntinho comigo? Vamos que vamos! Bom, gente, aqui está nossa blusinha. A gente vai começar pela blusinha hoje. Vamos colocar direito com direito. Olha. E vamos passar a costurinha aqui. Vamos lá? Ó, gente, vamos passar um lado. Vamos passar também o outro lado. Aqui, agora, gente, a gente passa o nosso vernó aqui com o nosso zigue-zague. Bom, gente, fui lá, passei meu acabamento, olha, a blusinha. Aqui, gente, olha, aquela partezinha que vem aqui certinho, do babatinho, a gente vai pegar. Antes, deixa eu explicar pra vocês o que eu fiz. Fui lá, passei, olha, um centímetro pra dentro. Passei o ferro. Tá clarinho? E a gente vai pegar do lado, do avesso. Olha. E vamos passar a costurinha. Olha. Então, a gente vai pegar o ladozinho do avesso. Olha, gente. E aqui, a gente vai... Passar a costura... Até chegar ao finalzinho. Vamos lá? Olha. Vamos passando. Bom, passei. Agora, do outro lado, a mesma coisa. Olha. Olha, gente. Olha, gente. Antes da gente dobrar aqui pra colocar o babadinho, olha. Assim, a gente vai começar a preparar os nossos babadinhos. Vamos lá? Bom, gente. Pros nossos babados, na aula de modelagem, eu falei que vocês vão arredondar essas cinco. Ok? Pra gente dar a nossa barrinha. Olha. Bom, gente. Fui lá, passei meu overlock. Lembrando, se você não tem overlock, gente, pra fazer esse ladinho arredondadinho, você passa uma costurinha, uma costura. Depois, você vê uma costura bem pequenininha, tá? Tipo, a barrinha de lenço. Depois, você vem, dobra, passa outra. Vai ficar bem mais fácil pra vocês. Ok? Então, aqui, a gente vai fazer a barrinha da nossa blusa. Do nosso babado da blusa. Olha. Os dois babadinhos, né, gente? Que é dois babadinhos. Olha. Olha. Ó, a gente, passei do maior. Agora, a gente vai passar do menorzinho. Olha, gente. Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Olha. Olha, gente. Terminei o babadinho todo. Olha. Aqui, agora, a gente vai transir. Vamos lá? Vou também marcar no último ponto. Mas vocês podem estar transindo aí na casa de vocês, do jeitinho que vocês acharem melhor. Olha. Aqui, gente. Aqui, aqui, você vai puxar o ladinho mais fácil. É um leve transidinho, não é aquele franzido muito cheio, ok? Bom, gente. E aqui, vou colocar, olha, os franzidinhos um em cima do outro. E vamos passar uma costura reta. Vamos lá? Olha. Um em cima do outro. Eu acho mais fácil fazer assim. Ó. A gente vai lacrar uma costura, pra ele já ficar certinho. Dá uma secadinha. Dá uma secadinha. Ó, gente. Aqui, também, se você quiser transir eles juntos, também, vocês podem, ok? Bom, gente. Pra vocês entenderem melhor. Fui lá, olha. Dei outra passadinha na costura, olha. E aqui, a gente vai começar a encaixar, olha, deixando aqui um pouquinho acima, tá, gente? Esses babadinhos aqui, o decote, um pouquinho acima, ok? Olha, gente. Aqui, um pouquinho acima. Você vai encaixar ele aqui. Ele não é muito... Vem acertando seus... Branzidinho. Bom, gente. Acertei, você vem com a dobrinha que a gente já tinha dado ao ferro, olha. E você coloca o seu alfinetinho. Ó, gente, bem bonitinho. Olha. Dobrinha. Como você levou ao ferro, não tem segredo. Agora, você vem passando... Olha, gente. Aqui, vocês acertam ainda mais. Olha como fica. Do outro lado, vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Como está dobradinho aqui, você vai encaixar a mesma altura, deixando o espacinho aqui assim. Aqui em cima, olha. Venho com a dobrinha. E aí, a gente vai fazer o mesmo processo. Olha, dobrinha. E coloca o alfinetinho. Olha. Aqui ele tem que ficar o mesmo tamanho do outro, ok? E fica bem bonitinho. E aqui, gente, a gente vai vir passando a nossa costura. Vamos lá? Olha, a gente tá aqui, a gente vai dar o retrocesso. E aqui, a gente vai passando certinho. Olha. Tira. E vamos, olha. Pode passar aqui. Aqui, se vocês quiserem passar, também pode, tá? Fica aqui perto de vocês. Do outro lado, a mesma coisa, olha. Encaixa aqui, sobrando bobadinho pra cima, que a gente vai dar pra ir assim pra cima, tá? Aí. Olha, a gente já dobrinha tá certinho. Vem. E aqui, a gente vem passando e acertando. Então, fica aí um de cima do outro. Por mais que você passe o futuro, dá pra você acertar. Olha, gente. Olha como ficou fofinho. Olha, gente. Então, aqui, agora, a gente puxa esses alinhados, tá? Aliás, gente, essas linhas do franzitinho, tá? Puxa, e agora, você vai lá e dá um passadinho. Bom, gente. Aqui, agora, a gente vai lacrar uma costura nesse babado, pra gente começar a trabalhar, olha, no nosso... Nosso colarinho. Olha, tá pronto. Eu vou lacrar aqui, fica bem fácil pra gente fazer o barulho. Olha. E depois, eu vou cortar esse excesso. Essa tesoura não tá boa pra cortar o excesso, gente. Olha. Bem, lacra aqui com a costura. E, já vou mostrar pra vocês. Bom, gente, olha como tá ficando, olha. Aqui, agora, a gente vai pegar, olha, o nosso colarinho. Olha. E vamos fazer esse processo. Vamos medir o meio das costinhas, a sua pecinha. Feito isso, você dá um piquezinho, pequenininho. Deu um pique, ou pode dar uma pincada, gente, que é a mesma coisa. Vou dar um pique também, olha. Se você quiser aproveitar, olha, a blusinha dobrada e medir se tá certinho, olha, certinho, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai passar a costurinha toda ao redor. Olha, se você quiser ir lá no ferro e já aproveitar, passar uma partezinha, você já pode deixar passadinho, olha. Assim. Ok? E aqui, a gente vai passar a costurinha toda ao redor. Olha, gente, então, vamos lá passar, vai ficar mais fácil. Bom, gente, passei, mas o meu não fica paradinho, não. Esse tecido não tá querendo segurar o ferro, não. Olha. Então, aqui, a gente vem passando a costura. Olha como que eu vou fazer. Minha linha soltou bem agora, gente. Olha, gente, já coloquei a linha. Olha. Bem, os catinhos, tudo que você faz pra deixar a agulha dentro da máquina, tá, gente? Olha. Agulha dentro da máquina. E... Bem certinho. Ó, o cantinho. Agulha dentro da máquina. E... Ó. Retoprinha do ferro. Olha, gente. E aqui, a gente vai dar os piques, gente, muito importantes, todo ao redor. Ó. Sem chegar na costura. Ok? Bom, gente, deu os piques todo ao redor, que agora a gente vai levar o ferro novamente. Ó. Desvira esse cantinho todinho. Com cuidado. Olha. E já vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Bom, gente. Fui lá, passei. Olha. E aqui, nessa divisão aqui, a gente vai passar uma costura. Pra formar o nosso pé do colarinho. Vamos lá? Ó, gente. Bem aqui no meio. Ó, gente. Ó, gente. Agora, feito a costurinha separando, olha, tá a marcação. A gente vai pegar aqui, costurinha direito com direito. Olha. Piquezinho com piquezinho. E aqui, a gente vai rodear até chegar aqui nessa pontinha. Olha. Aqui tem que bater bem certinho, tá, gente? Então, aqui é o importante que você marca no pique. Aqui de fora, não tem problema. Você vai começar, olha, aqui na pontinha. E aqui, a gente vem passando a costura toda ao redor. Vamos lá? Bom, gente. Então, você vai pegar a pontinha certinho aqui no cantinho. Tá vendo? Deixa eu desligar a luz, gente. Que o tempo escureceu de novo. Eu chatei, gente. Que pensa. Olha. E aqui, a gente vai passando a costura todinha com cuidado. Tá? Ó, gente. Vem, ó. Deixa eu testar pra vocês aí direitinho. Vem, vem, virando. Tá vendo? Pronto. A gente tem que bater certo. Tá vendo? Ó. Vou mostrar pra vocês. Bom, gente. Olha. Como ficou. Aqui, agora, a gente vai dar os piques, gente. É muito importante, gente. Sem chegar na costura. Olha. Venha. Com cuidado. Tudo ao redor da sua peça. Ok? Bom, gente. Tem os piques. Olha aqui. Agora, a gente vai levar o ferro novamente. E vamos com a dobrinha. E aqui, você vai colocando o alfinetinho. Olha. Olha. A dobrinha. Certinha. Bem em cima da sua outra costura. E coloca o seu alfinetinho. Olha. Dobrinha. Porque aqui, a gente já vai passando a costura. Fechando. Já. Esse colarinho. Olha. Por isso que é bem mais fácil. A gente. Ir lá. Fazer a dobrinha ao ferro primeiro. Olha, gente. Então, aqui. Feito isso. A gente vai vir com a costurinha. Vamos lá? Olha, gente. Então, cuidado. Olha. Bem em cima. Dando aqui. E a direção é incertinha. Já deu o retrocesso aqui, gente? Olha. Eu gosto de ficar segurando, gente. É um hábito mesmo. Olha. Veio. E o que ele vem passando toda a nossa costura. Fica bem bonitinho. Esse bluscozinho é super foco, gente. Olha. Vem tirando. Olha. 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 Olha, gente. Aqui, se você já quiser aproveitar. Eu não gosto que esse lado é o meu ao contra, gente. E vim passando a costura toda ao redor, você pode. Olha. Como ficou. Aqui eu vou passar uma costurinha de meio pezinho de máquina, todo ao redor do colarinho. Ok? Olha, gente. Então, aqui a gente passar a costura toda ao redor. Olha. 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 Se você não quiser passar, também não tem necessidade. Olha. Bem certinho. Olha. Deixa eu tirar essa linha que tá me atrapalhando. Olha. Olha. Vou ligar aqui da máquina. Aí. Virei. Vou ligar aqui da máquina, pra você mexer. Olha. Gente. Prontinho. Olha só. A gente lá. Dá uma passadinha, pra ficar bem bonito. Bom, gente. Olha como tá ficando a nossa fofura da nossa blusinha. Aqui, gente, agora, a gente vai passar a costurinha aqui, pra dar acabamento nessa, nessa cavinha. Eu passei meu overlock. Mas, se você não tem overlock, você vai dar uma dobrinha, outra dobrinha, e vem passando a costurinha, tá? Isso não é motivo pra ninguém deixar de fazer, não, tá? Olha, gente. Então, aqui, a gente vai dar acabamento na nossa cavinha da blusa. Ok? Do outro lado, a mesma coisa. Desse lado, o mesmo jeito. A gente vai usar a barrinha. O acabamento ali, a gente vai usar a barrinha. Ó. Olha, gente. Terminando, a gente vai aproveitar e fechar, olha, a lateral. Direito com direito. E vamos passar a costurinha aqui. Ó. Vamos unir, olha, embaixo do bracinho. E vamos passar a costurinha. Bom, gente. E aqui, a gente vai passar nosso overlock com o nosso zigue-zague. Bom, gente. Fui lá, dei meu acabamento. Passei também o overlock todo ao redor. Pra gente dar a barrinha, pra gente finalizar a blusinha. Malu, não tem overlock. Como que eu vou fazer minha barrinha? Você vai fazer daquele jeitinho. Uma dobrinha. Duas dobrinhas. E você passa a costurinha aqui. Então, aqui, pra finalizar a blusinha, aqui a gente vai dar, passar a barrinha todo ao redor. Vamos lá? Ó, gente. Isso vem. Tá, gente. Ó, deixa eu dar a barrinha pequenininha. Tá? Não desfocar o modelinho da luz. Ok? Ó. Ok? Ó. E aqui, agora, a gente vai... Olha, gente. E agora, a gente vai lá e dá uma passadinha. Bom, gente. Olha como ficou a blusinha. No final do vídeo, eu mostro pra vocês. Eu vou pregar tic-tac aqui, gente. Não vou pregar botões, não. Mas acompanha o vídeo pra você não perder nadinha. Bom, gente. Então, vamos pro nosso shortinho. Olha, a gente vai começar costurando aqui, essa parte. Do outro lado também, direito com direito, né, gente? Olha. E vamos passar a costurinha. Vamos lá? Passei a costurinha de um lado. E agora, eu vou lá passar meu zigue-zague, meu velho. Ó, que eu gosto de deixar essa parte aqui já passada. Bom, gente. Fui lá, passei meu acabamento. Olha. Eu acho mais fácil passar essa parte. E aqui, agora sim, a gente vai fechar as laterais e embaixo da perninha. Ó. Passei aqui. E aqui também. Aqui a gente vai passar embaixo da perninha. Olha, costurinha com costurinha. E aqui, gente. A gente passa o zigue-zague com o velho em toda pecinha. Bom, gente. Fui lá, deu acabamento em todo short. Olha. Aqui agora a gente vai pegar a nossa palinha. E vamos medir no cos. Olha. Deu certinho? Passou? Corta, gente. Deu certinho? Você vem e vai fechar ela aqui, passando a costura. Vamos lá? Ó. Então, aqui está a palinha já certinho. Feito isso, gente, a gente vai pegar essa parte aqui da costura. E vamos colocar na parte de trás. Olha. A gente vai colocar o direito da sua pala com a vez do short. Então, se colocar a pala toda dentro do shortinho, assim, ó. Porque aqui, gente, a gente vai passar uma costurinha. Vamos lá? Olha. Com fita. Aqui a gente passa a costurinha lá, a crampalinha com o shortinho. Olha. E aqui a gente vai, olha, aproveitando. Já a gente já vai passando a costurinha toda ao redor. Olha. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai, olha, cortar o ferro, dar uma passadinha e dobrar essa beiradinha aqui pra dentro. Vamos lá? Bom, a gente foi lá, passei, olha, essa dobrinha aqui. E aqui, olha, a gente vai colocar a dobrinha em cima da sua costura. Porque aqui a gente vai virando. Olha. E já vem passando a costura toda ao redor do short. Vamos lá? Bom, a gente já coloca a dobrinha em cima da costura. Agora, a gente já vem. Ó, e já vem passando a costura logo acima da outra costurinha, tá? Ó. Virando. Vamos passando. Tá bem bonito? Bom, a gente vem. Nem precisa de colocar o fritinho. Você já vem. Ó, a gente já vem passando. Tá bem bonito. Virando. Passando. Ó. Acerta. Olha, aqui você vai deixar um dedinho pra você passar esse elástico. Olha, um dedinho. Olha, deixei aqui um buraquinho. Aqui eu vou passar uma costura no meio, tá? Porque eu não tenho elástico grosso. E pra finalizar o passo aqui na beiradinha também, meio pézinho de mato. Tá? Ó. Costura no meio, certinho. E vamos até chegar o finalzinho. Olha. Aqui depois a gente desmancha pra gente passar nosso elástico. E aqui a gente vai passar mais pézinho de mato, né? Nesse finalzinho aqui, gente. Ó. Posso começar a finalizar o lateral? Pra ficar mais fácil de a gente passar. Ó. Então, pra dar um acabamento aqui. Vou passar. Ó, gente. Terminando. Deixa eu ver se dá pra vocês. Olha. Agora eu vou medir o elástico e já mostro pra vocês. Bom, gente. Aqui eu coloquei 55 centímetros de elástico. Se você tiver com a sua criancinha aí, vocês medem aí na sua casa. Olha. Aproveita e mede nela pra ficar bem certinho. Tô usando o grampinho. E aqui eu vou passar todo ao redor. E já mostro pra vocês. Bom, gente. Terminei de passar. E a gente vai latrar o nosso elástico. Ó. Olha como fica. Bom, gente. Pra passar o segundo elástico aqui, você tem que abrir um pouquinho aqui na costura, tá? E aí você vai passar seu elástico tranquilamente. Ó, gente. Aqui você vem com o grampinho passando o elástico. Bom, gente. Aqui também a gente vai fechar, ó. O nosso elástico. Vamos lá pro seu processo. E depois você pode fechar onde você abriu a mão com a máquina mesmo. Bom, gente. Pra finalizar esse shortinho, super simples e fácil de fazer. Aqui a gente passei o overlock e a gente vai dar uma barrinha. Se você não tem overlock, você dá uma dobrinha e outra dobrinha. Passa a costurinha. Vamos lá? Olha. Vou mostrar a barrinha e já mostro pra vocês. Olha como ficou. Bom, gente. Aqui está o shortinho simples e fofinho pra fazer combinação com a blusinha. Bom, gente. A blusinha preguete que tá aqui, olha. Que coisa fofa. Olha. Aqui você pode usar ela de amarrar. Olha. E amarrar assim. Ou deixar ela do jeitinho que ela está. E pede em vocês. O shortinho mais simples. Olha que conjuntinho super fofo, gente. Lembrando, pessoal, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Curte, compartilhe a minha ajuda dividindo nas redes sociais. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.